GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Olha o 21! Você faz gostoso, mas não vale a pena. Gêmeo gostoso, mas não vale a pena. Que beijo bom, mas não, 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 não vale a pena. Que pena, meu Deus! Que beijo bom, mas não, 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 não. O meu Deus! Não adianta me ligar e nem me procurar, não vai me ver na sua cama. Eu já vou te bloquear, vou acabar com esse dilema e você vai parar de trânsito. Mas hoje eu vou te dizer Tudo que eu quiser que eu bem entender Vou soltar o verbo pra você Sulta bem o que eu vou te dizer, sulta bebê Hoje eu vou te dizer Tudo que eu quiser que eu bem entender Vou soltar o verbo pra você Sulta bem o que eu vou te dizer, sulta bebê Cê faz gostoso, mas não vale a pena Gê bem gostoso, mas não vale a pena Que beijo bom, mas não, 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 não vale a pena Cê faz gostoso, mas não vale a pena Gê bem gostoso, mas não vale a pena Que beijo bom, mas não vale a pena, bebê É chum, é chum, é chum, bebê Um abração pra galera do Goiás aí Vem cantar comigo, bebê Não adianta me ligar e nem me procurar, não vai me ver na sua cama Eu já vou te bloquear, vou ficar com esse dilema e você vai parar de drama Mas hoje eu vou te dizer, tudo que eu quiser que eu bem entender Vou soltar o verbo pra você, é, sunta bem o que eu vou te dizer, sunta meu bebê Hoje eu vou te dizer, tudo que eu quiser que eu bem entender Vou soltar o verbo pra você, sunta bem o que eu vou te dizer, escuta aí Você faz gostoso, mas não vale a pena, geme gostoso, mas não vale a pena Que beijo bom, mas não, 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 não vale a pena Canta bebê, canta, você faz gostoso, ai delícia, mas não vale a pena Que beijo bom, mas não, 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 não vale Já aprendeu, já aprendeu, você faz gostoso, mas não vale a pena Que beijo bom, que delícia, que beijo bom, que beija esse bebê Canta, você faz gostoso, mas não vale a pena Geme gostoso, mas não vale a pena Olha o CP aí, esquece de mim não, viu Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah É churro, é churro, bebê Que delícia, bebê Caminho, imagino, o dono do desejo Escuta a minha proposta aí, vai Ei, eu tenho uma proposta pra te fazer É bom pra mim, melhor pra você Sinta que eu vou te falar, mas calma pra não estragar Você vai entender A gente terminou, eu sei, mas tá tudo bem Não quero compromisso com você, nem com ninguém Eu quero é dançar forró, quero tomar uns goró Quero uma parceira de pinga, igual você não tem melhor Sexo, não sei, talvez É, essa é minha proposta de ex De ex, pizendo, tocando, tocando, a gente balançando Se pá, a gente pega, se beijando Mas não é pra apaixonar, não é pra voltar Pizendo, tocando, tocando, a gente balançando Se pá, a gente pega, se beijando Não sei se isso vai rolar Mas deixa rolar Deixa rolar Que delícia, bebê 20 barra 21 Olha minha proposta aí, gatinha Sinta-seira, sinta-seira Eu tenho uma proposta pra te fazer É bom pra mim, sensacional pra você Sinta que eu vou te falar Mas calma pra não estragar Cê vai entender A gente terminou, eu sei Mas tá tudo bem Não quero compromisso com você Não quero com ninguém Eu quero é dançar forró Quero tomar uns goró Quero uma parceira de pinga Igual você não tem melhor Sexo, não sei, talvez, talvez, talvez Essa é minha proposta de ex, de ex Piseiro, tocando, tocando A gente balançando, se pra gente pega Se beijando Mas não é pra apaixonar, não é pra voltar Piseiro, tocando, tocando A gente balançando, se pra gente pega Se beijando Não sei se vai colar, deixa rolar Piseiro, tocando, tocando A gente balançando, se pra gente pega Se beijando Mas não é pra apaixonar, não é pra voltar Piseiro, tocando, tocando A gente balançando, balançando, balançando Não sei se vai colar, mas deixa rolar Assim ó, vai Bora bagunçar, bora, bora chicotar Cavalgadinha, hoje eu sei que vai constar Bora bagunçar, bora, bora chicotar Cavalgadinha, hoje eu sei que vai constar Bora bagunçar, bora, bora chicotar Cavalgadinha, hoje eu sei que vai constar Hoje tá gostoso, tá bem gostosinho Ainda assim, tá favorável Vim pra gente dançar coladinho, pra gente dançar coladinho Hoje tá delícia, é nóis nessa festança Quem não sabe dança, quem não sabe só balança Quem não sabe só balança, vai Bora bagunçar, bora, bora chicotar Cavalgadinha, hoje eu sei que vai constar Bora bagunçar, bora chicotar Cavalgadinha, hoje eu sei que vai constar Gostou, gostou, já gostou Chicota, 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 chicota Pra todas as comitivas do meu Brasil, aí ó Assim, vai Hoje tá gostoso, tá bem gostosinho Tá assim, tá favorável Vim pra gente dançar coladinho, pra gente dançar coladinho Hoje tá delícia, é nóis nessa festança Quem não sabe dança, quem não sabe só balança Quem não sabe só balança, balança Bora bagunçar, bora, bora chicotar Cavalgadinha, hoje eu sei que vai prestar Bora bagunçar, bora, bora chicotar Cavalgadinha, hoje eu sei que vai Baixinho, baixinho, bora bagunçar Bora bagunçar, bora chicotar Cavalgadinha, hoje eu sei Bora festejar, bora festejar, bebê Camilo Págio Camilo Págio O dono do piseiro Segura meu Brasil Delícia Camilo Págio Camilo Págio Show Ô Morena Eu acho bom Quando cê tira esse chapéu e sacoda o cabelão Ô Morena Eu acho perfeito Quando cê mete o batãozão pra eu tirar com beijos Alô, Juju Fogueteirão Aumenta o som do trenzinho aí, bebê Vá Mas olha, 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 olha Olha o chicote estalando Olha, 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 olha Assim a gente vai pegar se beijando Mas olha, 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 olha Olha o chicote estalando Mas olha, 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 olha Assim a gente vai pegar se beijando Se você quer dançar Venha pra cá se você quer balançar Venha pra cá se você quer dançar Venha pra cá se você quer balançar Vai Ô Morena Eu acho é bom Quando cê tira esse chapéu e sacoda o cabelão Ô Morena Eu acho perfeito Quando cê mete o batãozão pra eu tirar com beijos Ô Morena Eu acho é bom Quando cê tira esse chapéu e sacoda o cabelão Ô Morena Eu acho perfeito Quando cê mete o batãozão pra eu tirar com beijos Chega pra cá, balança gostoso Rebola a delícia que eu quero de novo Chega pra cá, balança gostoso Rebola a delícia que eu quero de novo Uh, olha o pisei Alô Gigi Fortinelli Alô Natan Um abração pra galera da cabeceira do Luva Vem, mas olha, 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 olha o chicote estalando Mas olha, 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 olha assim A gente vai pegar se beijando mais Olha, 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 olha o chicote estalando, bebê Segura o beijão, segura Onde cê vai? Ô Morena Eu acho é bom Ô Morena Quando cê tira esse chapéu Delícia, delícia Vem comigo Ô Morena Eu acho é bom Camino Chicota E o bambu E o bambu cheio Ela me feitiçou Agora é só Bueno, bom, 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 bom e sim Aqui querida emição Ei menina, dá um toque ali na sua amiga Diz pra ela que eu já cheguei Que hoje eu tô naquele clima Ei menina, fala com ela bem assim Diz que eu tô apaixonadinho Lucro pra ganhar mais beijinho Pensando bem, deixa que eu mesmo falo Vou chegar chegando, não tô nem vendo Ela já fez um estrago no meu coração Pensando bem, deixa que eu mesmo falo pra ela Que ela é bela, tô alucinado, apaixonado Vixe, lascou, e o bambu xiou E o bambu xiou, ela me enfeitiçou Agora é só momo, 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 momo E o bambu xiou, ela me enfeitiçou Aparigueiro acabou, 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 acabou Aparigueiro acabou Acabou, bebê, acabou, acabou Pensando bem, deixa que eu mesmo falo Vou chegar chegando, não tô nem vendo Ela já fez um estrago Pensando bem, deixa que eu mesmo falo pra ela Que ela é bela, tô alucinado, apaixonado Vixe, lascou, e o bambu xiou Ela me enfeitiçou Agora é só momo, 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 momo Vem comigo, vem comigo, vem com E o bambu xiou Aparigueiro acabou Aparigueiro acabou, 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 acabou Camilo�� no Págio O dono do piseiro Abração pra galera do Tocantins Simão Tô só de tucaia Piriguete não pode parar Piriguete tem que balançar Piriguete não pode parar Piriguete tem que balançar Piriguete tem que balançar Piriguete agora vai mostrar O jeito que o morcego faz Ela joga a cabeça pra baixo E dança com as pernas pro ar Piriguete agora vai mostrar O jeito que o morcego faz Ela joga a cabeça pra baixo E dança com as pernas pro ar Cabeça pra baixo e o bumbum pra cima Cabeça pra baixo e o bumbum lá em cima Cabeça pra baixo e o bumbum lá em cima Olha a barra, desce, vai! Pirigat não pode parar, pirigat tem que balançar Pirigat não pode parar, pirigat tem que... Vem, pirigat não pode parar Não para não, para não, vai Pirigat não pode parar, pirigat tem que balançar Pirigat agora vai mostrar, o jeito que o morcego faz Ela joga a cabeça pra baixo, e dança com as pernas pro ar Pirigat agora vai mostrar, é, o jeito que o morcego faz Ela joga a cabeça pra baixo, e dança com as pernas pro ar Cabeça pra baixo, e bumbum lá em cima Cabeça pra baixo, e bumbum pra cima Cabeça lá embaixo, e bumbum pra cima Olha a marra dessa novinha Cabeça pra baixo, e bumbum lá em cima Cabeça pra baixo, e bumbum lá em cima Cabeça pra baixo, quem aprendeu o refrão Aprendeu e tocando assim ó Vai, pirigat não pode parar Pirigat tem que balançar 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 Caminho de baixo, o dono do piseiro Vai! É tinglingitim, é tinglingitim, tinglingitim A garrafa do meu conha que já tá quase no fim Tá legal você me mago, mas eu já tô normal Não penso que eu vou ficar pagando o pau Você pra mim não tem moral Tá legal se está do Instagram, eu vi um por um Relaxar não tem problema nenhum Você já escolheu, agora eu sou mais um É um, canta aí! Você deu bola pra ele Então fica com ele, dá um beijo nele, casa com ele Pode casar! Você deu bola pra ele Curtiu as fotos dele, deu estalque nele Então fica com ele Que eu vou ficar! É tinglingitim, é tinglingitim, tinglingitim A garrafa do meu conha que já tá quase no fim Enche o meu copinho É tinglingitim, é tinglingitim, tinglingitim Chega aí garçom, dá uma moral aqui pra mim Você deu bola pra ele Então fica com ele, dá um beijo nele Caça com ele, pode casar bebê, casa Você deu bola pra ele Curtiu as fotos dele, deu estalque nele Então fica com ele Que eu vou ficar! É tinglingitim, é tinglingitim, tinglingitim A garrafa do meu conha que já tá quase no fim Enche o meu copinho É tinglingitim, é tinglingitim, tinglingitim Chega aí garçom, dá uma moral aqui pra mim Dá uma moral aí garçom É tinglingitim, é tinglingitim, tinglingitim A garrafa do meu conha que já tá quase no fim Enche o meu copinho É tinglingitim, é tinglingitim, tinglingitim Fica aí no love, eu vou quebrar meu conha aqui Fala novo cruzeiro! Olha que chore pelo uísque e derramar Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que nunca te deu valor Alô galera do Mato Grosso! Um abração pra vocês aí, viu? Camilo Pachim, o dono do piseirão E quando você tá chorando, ele tá se divertindo Postando foto com as amiguinhas, você se destruindo Calma, ele não merece um por cento do seu amor Quem perdeu foi ele, quando não te deu valor Chore pelo uísque e derramar Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que nunca te deu valor Chore pelo uísque e derramar Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que nunca te deu valor Alô Dalton Costa! Apicultura Santos Alecrim! Chega mais! Para, 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 para Canta aí, bebê! Enquanto você tá chorando, ele tá se divertindo Mostrando foto com as amiguinhas, você se destruindo Calma, ele não merece um por cento do seu amor Quem perdeu foi ele, quando não te deu valor Chore pelo uísque e derramar Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que nunca te deu valor Chore pelo uísque e derramar Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que nunca... Canta, bebê! Vai! Chore pelo uísque e derramar Vai! Tá delícia! Assim, ó! Olha que chore pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu Mas nunca chore por alguém Que nunca te mereceu Não chora não, bebê! Você pinta aqui, viu? Cuida de você! Camilo Pagio O dono do piseiro Camilo Pagio O dono do piseiro Paredão já tá ligado A novinha cola no chão Desce com o bundão Rabetão no chão Não desce, desce, desce Só pico com a latinha na mão Desce com o bundão Rabetão no chão Aô, vozão Puxa Nandão Vai! Já mais! O paredão já tá ligado A novinha cola no chão, desce com o bundão Rabitão no chão, desce, desce, desce Sobe com a latinha na mão, desce com o bundão Rabitão no chão, paredão já tá ligada A novinha cola no chão, desce com o bundão Rabitão no chão, desce, desce, desce Sobe com a latinha na mão, desce com o bundão Rabitão no chão, comigo não tem precisa E o chão vem na pressão, as meninas ficam doidas Dançando meu paredão, desce, desce Sobe com a latinha na mão, olha só o rebolado Olha aí, ó, comigo não tem tristeza, eu chamo é na pressão As novinhas ficam doidas dançando meu paredão no desce, desce, desce Sobe com a latinha na mão, olha só o rebolado Vai, paredão já tá ligado, a novinha colada no chão Desce com o bundão, rabitão no chão, no desce, desce, desce Sobe com a latinha na mão, desce com o bundão, rabitão no chão Paredão já tá ligado, a novinha colada no chão, desce com o bundão Rabitão no chão, no desce, desce, desce Sobe com a latinha na mão, desce com o bundão, rabitão no chão Vem, vem, até o chão, bebê Alô, Sandrex, esse é perigoso, esse é perigoso Aprendeu, aprendeu? Vai Mas comigo não tem tristeza, eu chamo é na pressão As novinha fica doida, dançando meu paredão no desce, desce, desce Sobe com a latinha na mão, olha só o rebolado, bebê, olha Comigo não tem tristeza, chamo é na pressão As novinha fica doida, dançando meu paredão no desce, desce, desce Sobe com a latinha na mão, olha só o rebolado, irmão Paredão já tá ligado, a novinha colada no chão, desce com o bundão Rabitão no chão, no desce, desce, desce Sobe com a latinha na mão, desce com o bundão Rabitão no chão, paredão já tá ligado, a novinha colada no chão Desce com o bundão, rabitão no chão, no desce, desce, desce Sobe com a latinha na mão, desce com o bundão Rabitão no chão Que delícia, bebê, que rabetão é esse, hein Olha o 21 Camilo Pagio, o dono do piseio Camilo Pagio, o dono do piseio Alô, tio Fani da Saveiro Um abração todo especial pra galera de Novo Oriente e Topazio Vem comigo, é senhor Olha o piseio No terreiro E a galera cai no desmanteiro Olha o piseio No terreiro Tá todo mundo balançando o esqueleto Olha o piseio No terreiro E a galera cai no desmanteiro Olha o piseio No terreiro E o somzão tá brocando na saveiro Alô galera que gosta de uma pisada Vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando Vão-se embora, bombado no Brasil É o CP que tá tocando Vai tocando, vai tocando, vai tocando Então Alô galera que gosta de uma pisada Vai chegando, vai chegando, vai chegando Vão-se embora, bombado no Brasil É o CP que tá tocando, vai tocando Se liga na princesa, se liga vai Se liga na princesa, na princesa, na princesa Ela rebola, olha o naipe Olha o naipe, que beleza Se liga na princesa, na princesa, na princesa Ela rebola, sobe na mesa, bebê Olha o piseio No terreiro E a galera cai no desmanteiro Olha o piseio No terreiro E o somzão tá bombando na saveiro Alô meu parceiro É o Carlos Emanuel Põe no doze Põe no doze Papá Segura a Divalda Chega mais Alô galera que gosta de uma pisada Vai chegando, vai chegando, vai chegando Vai chegando e vão-se embora Bombado no Brasil É o CP que tá tocando Tá tocando, tá tocando, tá tocando Então vambora Galera que gosta de uma pisada Vai chegando, vai chegando E vai chegando e vai chegando E você mora Bombado no Brasil É o CP que tá tocando Tá tocando, tá tocando, bebê Vai Se liga na princesa, na princesa, na princesa Ela rebola, olha o naipe Que beleza Se liga na princesa, na princesa, na princesa Ela rebola, sobe, 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 sobe E na mesa Se liga na princesa, na princesa, na princesa Ela rebola, olha o naipe dela Olha o naipe Se liga na princesa, na princesa, na princesa Ela sobe na mesa e faz um estrago Olha o piseiro no terreiro E a galera cai no desmanteiro Olha o piseiro no terreiro Tá todo mundo balançando o esqueleto Olha o piseiro no terreiro E a galera cai no desmanteiro Olha o piseiro no terreiro E o somzão tá brocando na salveiro Alô galera do Esparro, Espírito Santo Dança bebê CF Studio Segura aí ó No socadinho, no socadinho No socadinho, no socadinho É, bebê Camilo Pagem O dono do piseiro Tá delícia, tá delícia 2021 hein Alô Ronaldinho No socadinho, no socadinho No socadinho, no socadinho No socadinho, no socadinho No socadinho, no socadinho, no socadinho, no socadinho Segura o Luciano Reis Quando a gente toca, você balança, remexe gostoso, chega aí liderança Quando a gente toca, você balança, remexe gostoso, chega aí Eu vou cair no piseiro, vou meter a chicotada As novinha tá dançando e a galera tá traiada Eu vou cair no piseiro, vou meter a chicotada As novinha tá dançando e a galera tá traiada No socadinho, no socadinho, no socadinho, no socadinho No socadinho, que delícia No socadinho, no socadinho, no socadinho, no socadinho No socadinho, no socadinho, no socadinho Bora, bora, alô DJ Kefly Para, para, para Alberto Divulgações Segura o Breno C10 Alô meu parceiro Natan Felipe Cuidado com essa rescavadeira, hein meu filho Cutuca, cutuca Vai, assim ó Requebra a cadeira, quebra a cintura Vem cá, bebê, deixa de frescura Deixa de frescura, bebê Eu vou cair no piseiro, vou meter a chicotada As novinha tá dançando e a galera tá traiada Eu vou cair no piseiro, vou meter a chicotada E a galera tá traiada No socadinho, no socadinho, no socadinho, no socadinho No socadinho, socadinho, socadinho Agora você vai tirar o pé do chão Bebê, olha pra mim, presta atenção Agora você vai tirar o pé do chão No socadinho, no socadinho, no socadinho, no socadinho No socadinho, no socadinho, socadinho Forra, xeradão Oh, vai! Hilary, 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 oh Hoje o pau quebrou Hilary, 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 eu vou dançar com você Hilary, 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 eu vou dançar com você Hilary, 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 eu vai Hoje o pau quebrou Hilary, 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 eu vou dançar com você Quando a gente toca essa dança, a galera se balança Todo mundo dançando, ralando, ralando, pança com pança Quando a gente toca o piseiro, a galera vem sem medo Já conhece o garoto, 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 o dono do piseiro Hilary, 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 oh Hoje o pau quebrou Hilary, 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 eu vou dançar com você Hilary, 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 oh Hoje o pau quebrou Hilary, 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 eu vou dançar com você Quando a gente toca essa dança, a galera se balança Todo mundo ralando, balançando, vai ralando, pança com pança Quando a gente toca um piseu, a galera vem sem medo Já conhece o garoto, 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 o dono do piseu E lari, 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 ô Hoje o pau quebrou E lari, 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 é Eu vou dançar com você E lari, 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 oh Hoje o pau quebrou E lari, 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 é Eu vou dançar, vai Hoje o palco quebrou Eu vou dançar com você Hoje o palco quebrou Eu vou dançar com você Camilo Pacho, o dono do piseiro Tica, 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 pá RENABUTES NA ÁREA Vai! Sapateia, 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 sapateia Só vê poeira, só vê poeira, só vê poeira Olha o poeirão, bebê! Ba, ba, para, para, para Camilo Pacho, o dono do piseiro Abração pra galera do Geribá, o pessoal do Corrego do Gato aí, ó Segura o Daniel! Assim, vai! Sapateia, 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 sapateia Só vê poeira, só vê poeira, só vê poeira, só vê poeira Sapateia, 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 sapateia Só vê poeira, só vê poeira, só vê Olha o poeirão, bebê! É! Sei que tá me olhando, bebê Sei que tá curtindo, bebê Sei que tá adorando, bebê Esse piseiro foi feito pra você Tudo, tudo linda Eu tenho certeza Quando o CP toca Rasta novinha, trava na beleza Bata a foto, bata a foto Sapateia, sapateia, sapateia Só vê poeira, só vê poeira, só vê poeira, só vê poeira Sapateia, 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 sapateia Só vê poeira, só vê poeira, só vê poeira Olha o poeirão, galera! Alô, Marcelo Neto, furacão da loucoção, bora assim, vai! Alô, meu parceiro, reina, putz! Pesada! Xuxé, xubebê! Sei que tá me olhando, bebê Sei que tá curtindo, bebê Sei que tá adorando, bebê Esse piseiro foi feito pra você, só pra você Tudo, tudo linda Eu tenho certeza Quando o CP toca Rasta novinha, trava na beleza Não faz pose de maluqueira Sapateia, sapateia Sapateia, sapateia Só vê poeira Só vê poeira Sapateia, sapateia Sapateia, sapateia Só vê poeira Só vê poeira Cata, bebê! Vai! Sapateia, sapateia Sapateia, sapateia Sapateia, sapateia Só vê o poeirão subindo aí no meio do povo Um abração pra galera do Bom Sucesso Santa Cruz Vai! Sapateia, sapateia, sapateia Só vê poeira Só vê poeira Só vê Olha o poeirão, bebê! Poxa nada! Camilo Pazio O dono do piseiro Piseiro Standeia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.